Bom dia, meu nome é Ana, eu moro aqui em Florianópolis, em Palhoça faz uns 20 e poucos anos e gostaria de parabenizar minha mãe que mora em Timbó, Timbó Santa Catarina. Mãe, um feliz dia das mães e o que eu gostaria de fazer pela senhora é realmente só um milagre, é tirar dessa cadeira de rodas, que essa vida de cadeirante é muito difícil, mas eu agradeço pelo amor que a senhora tem pela gente, agradeço por ter criado 11 filhos, sei que não é fácil, eu tenho dois, agradeço cada varadinha nas pernas e quero falar que eu te amo muito, te amo muito e um feliz dia das mães, tá bom? Te amo! Tchau, tchau!